MÚSICA 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 Pulgas, também também as pulgas Vão sempre nascer na estrada Foi nível 1, 12 mudou Porque aqui não basta olhar só bicho escroto É que vai ter Bicho escroto, saia dos esgotos Bichos escroto, venham libertar Vem o lar, beijandar Vem o pobre baladar Bicho Bicho escroto, saia dos esgotos Bicho escroto, venham libertar